A CIDADE NO BRASIL 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 Merda, muito alto Preparados, a minha ordem Fica aqui, Jade, fora de questão Vou entrar contigo Dois homens à porta, mantenham as posições Avançar! Anda, vamos por este lado Não, sem tão Não tem ninguém isto dança Tá소 E aí vocês quietos, vou disparo Vou lá, depressa Não consigo Vamos no ar Uma mulher Há um homem e uma mulher a sair pela viagem Uma mulher? Merda, é aquela rapariga que entrou Todos lá para baixo, eles estão no beco, sigam-nos Um metro Tchau Ethan, Ethan, o que é que se passa? Temos de continuar Ethan, Ethan, eles vêm aí E aí E aí E aí E aí E aí? E aí? E aí? Cuidado, cara! Cuidado! Polícia! Pare o disparo! Despreza! Despreza! Indo despreza! Vai acertar! Despreza! 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 A CIDADE NO BRASIL E esperamos poder anunciar em breve a detenção deste perigoso lunático. Trouxe algumas coisas. Não sabia do que é que gostas, por isso comprei um pouco de tudo. Espero que sirva. Tu seguiste-me. Queria saber. Estás em todos os noticiários, Ethan. Todos os polícias do país vão procurar-te. Dizem que és o assassino do origami. É verdade? És o assassino, Ethan? Eu... Eu por vezes tenho estas brancas. Alturas em que não sei o que faz. Como se... Fosse alguém totalmente diferente. A única coisa de que me lembro depois é... É dos corpos. Dos corpos na água. Porquê que estás magoado, Ethan? Porquê que estavas naquele apartamento? Eu acho que o meu outro eu está a testar-me. A testar o meu amor pelo Sean. Ele quer saber se ama o meu filho a ponto de salvá-lo. Isso significa... Que uma parte de mim sabe onde está o Sean. Mas a única forma de encontrá-lo é realizando estas provas. Porquê que não podes contar isso à polícia? E digo o quê? Que sou um esquizofrénico que afoga as vítimas e raptou o próprio filho? Nunca me deixariam ir e tenho de estar livre para salvar o Sean. Eu não tenho escolha. Sou a sua única salvação. Quando o Sean estiver a salvo, eu vou entregar-me. Mas só nessa altura. Não podes continuar assim. Estás a destruir, Ethan. Encontrar o Sean é a única coisa que me interessa. Tem de haver outra forma. Não compreendos. O tempo está a esgotar. Se o Sean vai morrer dentro de poucas horas, eu não tenho escolha. Por favor, Madison. Sai. Esquece tudo o que aconteceu. Não podes fazer mais nada por mim. Se queres ajudar-me, vai-te embora. Deixa-me para eu fazer isto sozinho. Deixa-me para eu fazer isto sozinho. Tem de Murphy. Bora... Não. Não pode ser. Se é só... Não pode ser... Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.